Mano, eu cansei, tá ligado? De ver essas coisas cring, vergonha alheia sozinho Então hoje não vai ser eu que vou julgar as cringis da internet Hoje eu passo martelo Bate na minha cabeça Tá mãe, hoje a gente vai julgar coisas cringis aqui Você vai ter que avaliar pra gente o que é mais cringis, o que não é No final do vídeo, de todos os vídeos que você vê, você tem que falar qual que é mais cringis, tá ligado? Falar assim, nossa, isso é muito cringis Vamos ver a diferença entre as gerações sobre o que é cringis, né? É Vai sem pensar, fala três palavras aí Três palavras Caramba, velho Esse bolo de chocolate da Murta que geme na banheira em um restaurante temático de João Pessoa Você conhece o Murta que geme? Murta que geme é uma mina do Harry Potter Ela vive no banheiro, tá ligado? É uma banheirinha e serve um bolo na banheirinha Todo mundo profissional Quem está aí? Olá, Harry Eu passo o dia inteiro trancada nesse banheiro Aqueles grandes olhos amarelos Acabou O que você acha desse bolo aí? O que você acha desse bolo aí? Um homem Como é que você tem contra o homem gemendo? O homem não pode gemer? Agora? Um bigode na cara Verdade Falei Nossa, mano Como que pode? Esse bolo aí parece um monte de bosta O bolo da Murta que geme A gente já viveu em banheira Vem uma bosta mesmo Mas você tem contra o homem que geme agora? Não pode gemer, virou cring Depende da gemida, né? Que momento? Ô, mas você está falando de sacanagem, mano Vai falar que você faz certo? Eu não acho cring, eu acho uma obra de arte Inclusive fiquei hereto Tem que bater o martelo em alguém? Não, não Calma, eu não 0 a 10, igual um cring é isso aí O cara está fazendo produção dele, mano Ele está garçom, tá ligado? Garçom, a gente ainda tem que gemer Está no corri Equilibro bem as cores, os pratos, tá ligado? Faço isso, gemo bem, tá ligado? Hoje em dia, todo garçom tem que gemer bem Chama assim, fala assim Ô, campeão, manda o gemida Você vai ver que os caras já manjam Os caras manjam Você gemia quando você era garçom? É, só que o meu gemido era diferente Era mais grosso Eu chegava na mesa e fazia assim, ó Bate o martelo aí E dá sua nota pra cringir se o cara Bate aonde? Vai, vai, vai Vai, vai, vai 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 Mancada, você bateu o bagulho na cabeça do Dmito Btm Ô, armes aí do Brasil, cancela essa mulher aqui, mano Pelo amor de Deus Vou voodoo isso aqui, você bateu na cabeça do Dmito Btm Na vida real E agora tá assim Eu te perdoou 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 Eu te perdoou, mano Esse cara tá olhando pra cara do outro assim Eu te perdoou 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 Eu achei que ia pegar no cinto dele, assustei Ai, que susto Falei, caramba, do nada, assim O cara falando eu te perdoou Pega no cinto do outro Também assustou, carinha Ele ia fazer isso, ó Eu te perdoou Nossa, apertando o pulmão Caramba, mãe, o pulmão fica ali agora Faltou numa sala de biologia aí, parça É, foi descendo Eu te perdoou Eu te perdoou Você viu o cara apertando a barriguinha todo centradinho, né Apertando a barriguinha do cara O cara todo sofrido lá, enquanto o sol duro Tá duro ali, ó A barba mais reta do universo Eu nunca vi uma barba tão reta no mundo Acho que o cara fez a harmonização facial na barba Erraram o bagulho, tá ligado Fizeram na barba do rapaz Eu te perdoou Eu te perdoou Meu Deus O cara soltou um bafinho no nariz do rap Ele fez assim, ó Padre, hein Eu te perdoou 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 O cara aperta a barriga do outro Ponto sentir dor E aí ele tá sugando a dor do cara, tá ligado Mas antes ele tem que apertar a barriga do cara pra sentir dor Ah, então, viu Falei que ele tava assim Lógico que o cara vai chorar Depois de esmagar o fígado Se ele não tinha assim rosa, até teve agora O dedo lá dentro assim, ó Ainda apertou e girou ainda 0 a 10, mãe Qual o Kring? Quantos? 8 Vai ser uma 8 como se fosse fraco essa nota aí Eu te perdoou Eu te perdoou Eu te perdoou Não é porque não... Sei lá Não é Kring não? Ele fica assim Nossa senhora Eu sinto, mas não se tão forte assim Ele ficou fazendo isso no menino Mas ele não olhava pro menino Ele olhava alguma coisa ali atrás O dinheiro O dinheiro que o cara pagou Cedo! Olha o sorrisinho do homem Olha a concentração A concentração do cara, mexendo o peito, mãe Você consegue fazer isso pra casa aí? Quem eu? É da hora demais Você tá com inveja Você é inveja, mãe Você tá dando uma diga e meia agora? Meu sonho, consegui fazer um pouco no meu também Olha a nota da cringice disso aí Pra pensar isso aqui, mano Eu acho engraçado, tá ligado? Ai, que mergulho Pode ser cringe, tá ligado? Eu acho que uns bagulho assim Pra geração passada É mais cringe, ó Você viu a careta que ela fez? Eu não fiz careta nenhuma Eu achei da hora, mano Eu acho que a nossa geração Eu acho esse bagulho assim engraçado Não é cringe pra nós Então a gente tá conseguindo entender Qual que é a credite da geração passada Da geração nova E aí pessoal Vocês tudo querendo fazer isso daí? Menino de agora Tudo aí Com os peitos assim Olha o tapão que ele dá na abóbora Com a mão cheia Como é que você acha essa vergonha alheia? O cara tá literalmente flertando com uma batedeira Você acha essa vergonha alheia? Batedeira, é isso mesmo Batedeira Esse cara aqui Pra mim, eu sou fã desse cara aqui Todo mundo já viu Minha inspiração nele Eu já fiz um vídeo aí Falando sobre ele, inclusive Fiz um pão igualzinho ele Dá pra ver que eu superei o cara, tá ligado? Ele traz esse receito Nossa, a batedeira bate no pene dele Que dificuldade pra ajeitar um fio também, né? O cara pega o fio e fica assim Você acha cringe isso, mãe? Como é que você não sente um tesão absoluto Descondensado? É claro Pega Que susto O cara matando a abóbora Só pra fazer o negócio do dia das bruxas Matou a abobrinha por tua cabeça É isso que ele abriu É o vídeo dele, o vídeo dele tá grosso Ele caiu assim Tirando a calcinha da... Só que é calcinha, mas isso aqui é um papel fio Pior que tá é no formato de calcinha, viu? Pensando no cara, tipo, pegando assim pra lá Pegar o papel fio É um plástico filme aqui, ó O cara formado numa calcinha Ela fica louca Cara, pegando o pote assim, só Ele lambendo pra ir pra cozinhar Quem nunca comeu uma babinha Que aí tira a primeira pedra Parece uma bosta saindo do c... O que é que é? Tô enfiando o dedo Tô fazendo o exame, então O cara deu uma lambida pra dar uma lambida É ver as costas dele com o bagulho, tá ligado? Caramba, velho Tudo isso pra fazer uma abobrinha de sorvete Cringe ou não cringe? Cringe ou não cringe? Avaliar 110 mil euros Caralho Fico imaginando ele indo pra academia E pensando assim Ai, preciso gravar vídeo Preciso ficar forte E vai lá na academia Fazendo os exercícios Pra gravar esses videozinhos Eu quero nem ver isso aqui Isso aqui até eu tô cringeando Essa bosta Esse cara é anime, irmã Respeita os animers Esse cara é anime Parece que ele tá chamando o satanás Ou o Sukuna, mãe Você não conhece Sukuna não, né? Não é anime Nossa, isso aqui é pesado até pra mim, velho Isso aqui eu não quero nem ver, não Olha isso, eu tô muito crinjado Você tá crinjada? Tô muito medo Você já viu isso aqui, né? Eu queria que você dê essa nota do cringe Pra isso aqui Quero ver sua reação genuína Como é mesmo o nome dele? Chã... É... Isso mesmo é só... Ninguém precisa de padrão Cada um com a sua beleza natural A maquiagem é pra quem quiser Ué, mas isso não é coisa de mulher? É pra quem quiser Pra quem sonha Quem tem luta E quem tem fé Pra quem tem empoderamento E tá de fé Dança com a gente Luna Beauty Chamuel É pra quem quiser Pra quem sonha Quem tem luta E quem tem fé Pra quem tem empoderamento E tá de fé Dança com a gente Luna Beauty Vai, nota, vai 10 milhões Cingi esse O que você acha cringe, velho? O menino tá cantando Uma música dessa aí, boa Você tá cantando um negócio aí, velho Pra nós você dá nota 10 milhões aí pro rapaz? Como é que eu sei com ele? Quando ele crescer Ele vai processar ele Vai ficar louco Pra eu experimentar Mãe, mas todo mundo é cringe Mãe, vai falar que você nunca foi cringe Fala alguma coisa cringe Que você já fez na sua vida Nunca, eu não faço Ah, mas deve ter sido cringe sim Alguma hora na sua vida Nunca fiz nada No final do vídeo A gente vai fazer um videozinho cringe dela Aí pra poder estrear, beleza? Eu vou te dar Eu vou te dar um dia inteiro Depois da gente estudar o que é cringe aqui Que a gente tá estudando A gente tá aprendendo Você tá aprendendo o que é cringe, né? Você vai mostrar pra mim O que é cringe E aí eu vou chegar e falar Mãe, você está pronto Você aprendeu hoje E aí você vai fazer um video De 30 segundos sendo cringe E aí eu vou avaliar aqui pra galera Vixi, eu tenho que ficar pensando Bastante vergonha alheia Os videos aqui Nada conta dessa menina aqui Eu até sigo essa menina aí Na rua Vixi, o que é isso aí, parceiro? Do meu lado Essa menina aqui é sempre Rainha do cringe pra mim Parece eu de costa Quando meu cabelo tava comprido Mas é, fica de costa aí Fica de costa aí pra mim Não, agora não Aí, ó Como é que é igual aí, ó Nossa, muito igual Vou falar algumas emoções e situações aqui E você reage de acordo com cada uma Alívio Snob Desilusão amorosa Feliz demais Super, mega feliz Nossa Timidez Esse bagulho, por favor, mano Alguém tem que abolir O bagulho de colocar cabelinho Embaixo da, assim, ó Isso aqui já acabou, velho Eu acho que esse meme é de 2002 Esse meme não tem graça mais, mano Mas é assim mesmo Não é meme sem não Ó meu Só fica assim direto Atrás da orelha Não tem graça Para, velho Aí fio de mim do Bethesda Bolo A pessoa diz Não é o que você tava pensando Ixi, isso é engraçado Ixi É o público-alvo aqui, ó A pessoa te dá um presente O presente tá com o nome de outra pessoa Você quer... Ui, eu vou filha da puta, cê viu? Fazendo leitura labial agora? Foi não, foi... Filho da fruta Você fica levando muito na maldade esse bagulho Você quer chorar Mas você não vai chorar Porque chorar é pros fracos E aí, quanto cringe cê achou disso aqui, mano? Ah, eu gostei Mas você começou cringe Mas depois acabou cringe É, depois ficou... Dá a nossa nota pra cringe isso aí Cinco Quando minha amiga é devagar Nossa, caretinha me pega um pouco Nossa Isso aí eu tirei Eu não posso tá rindo agora Mas meus espermatozoides Antes de nascer deve tá rindo Quando meu filho nascer O filho dele nascer E aí o filho dele O meu filho nascer Ele vai rir Nossa, não! Eu nem cheguei nessa parte Eu não sei Quanto cê cringe nessa aí, vai Trezentos mil Pove, aquela pessoa reagindo Depois de vários procedimentos estéticos Angústia Choque Confiante É tudo a mesma cara A pressão facial Ela tá tanto a cirurgia Não mudará Timidez Ah, cabelo Puta merda, velho Para Você descobriu uma traição Você quer tirar satisfação Cringe ou não é isso? Aquela mesma coisa Tão cringe, né? Isso aqui é normal até Não, mas... Tá julgando o conteúdo Do humor da menina Tá falando que o humor da menina É duvidou Ô, mãe, por favor, velho Isso não é pra você, mãe Isso não é pra você Na cara dela do mesmo jeito, a gente Coisa que cê faz, mãe Você mesmo grava esses vídeos aí Isso aí eu tenho no meu TikTok Então cê faz esses vídeos aí Cê vai achar engraçado Não acha não? Ah, eu faço melhor que ela, né? Tem graça mesmo Que isso, que isso, irmão? Que 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 é? Tá bom, então é isso Qual que foi mais cringe? O menino que vai processar ele mesmo Samuel? Ele vai processar ele mesmo Agora vamos pro vídeo dela E eu vou avaliar cientificamente O vídeo cringe dela, tá bom? Tem um dia, tá? Pode pensando aí Eu quero daqui um dia Na minha mesa o bagulho Dei 24 horas pro bagulho Cê aprendeu o que é cringe fazer pra nós Uma coisa cringe Passou 24 horas já Vai, tá na hora de mostrar Mostra o que é cringe Agora? É É, eu quero vincar de casinha Ou, ou, vincar de quadrilha Vem comigo, mico Olha o meu amor, meus olhos Tchau É isso, é isso É, tá bom ver Ninguém gosta desse aqui Todo mundo vai até do que 15 Você não gostou? Ó, gente Que Gente, dá uma avaliação aí Se ela aprendeu o que é cringe ou não Fala nos comentários aí Parabéns se aprendeu ou não Dá uma nota pra cringe Cara, chorou de verdade, velho É uma atriz mesmo Puta mesmo